Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Já aproveitaram já para ir ao banheiro, tomar uma água, almoçar quem não almoço ainda, lanchar quem estava com aquela fominha, né? Pois é, espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mish e nós teremos aula de Matemática e Ciência da Natureza. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós vamos observar um ecossistema através de um terrário fechado, isso mesmo, observando o ecossistema através de um terrário fechado. Mas antes de eu tentar reforçar isso aí mais um pouquinho, uma vez que a gente já viu esse assunto no ecossistema na aula passada de Ciência da Natureza, a gente também já vem falando sobre a organização hierárquica dos seres vivos, né? Comunidade, população, o próprio ecossistema, biosfera. Nós já estudamos sobre isso, mas a gente vai reforçar um pouquinho mais hoje para vocês entenderem o que vocês vão fazer. E antes da gente começar, eu trouxe aqui uma carta da Terra para as crianças, para a gente fazer aí uma leitura e um momento de leite, né? Um momento de leite aí, que vocês apreciarem esse momento, certo? Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Carta da Terra para as crianças Junto com todos os povos da Terra, nós formamos uma grande família e cada um de nós compartilha a responsabilidade pelo presente e pelo futuro bem-estar da família humana e de todo o mundo dos seres vivos. Somos parte de um grande universo. Neste universo, nosso planeta é cheio de vida, com muitas plantas, animais e pessoas. Juntos formamos uma única comunidade de vida, onde dependemos uns dos outros para garantir a nossa sobrevivência no planeta. Infelizmente, existem guerras, pessoas que têm fome, que não têm casa, nem escola, que estão doentes e que não têm ajuda médica. Além disso, existem pessoas que fazem mau uso da água, da terra e do ar, que maltratam os animais, as plantas e outras pessoas. O que podemos fazer? Nós, as crianças, faremos pequenos esforços diários para transformar as coisas ruins em coisas boas. Iremos tratar a todos muito bem e dividir melhor o que temos. Se ajudarmos e respeitarmos os outros, viveremos com muito mais alegria e felicidade. Além disso, pediremos um maior esforço por parte dos adultos, dos nossos pais, parentes e vizinhos, para que se empenhem em construir um mundo melhor para todos, que seja justo, sustentável, respeite os direitos humanos, que preserve a natureza e defenda a ideia da paz. Conheça os princípios da Carta da Terra. Primeiro, conheça e proteja as pessoas, animais e plantas. Tenha respeito pelo modo como as plantas, animais e pessoas vivem, mesmo que lhe pareça estranho ou diferente. Peça que todos tenham proteção. Lute contra a matança indiscriminada de animais. Cuide das plantas. Segundo, sempre respeite essas três coisas. A vida de todo e qualquer ser vivo, os direitos das pessoas, o bem-estar de todos os seres vivos. Terceiro, utilize com cuidado o que a natureza nos oferece. Quinto, água, terra e ar. E defenda a ideia de que todos têm direito a esses bens naturais. Quarto, mantenha limpo o lugar onde você vive. Economize água, jogue o lixo no lixo, procure manter todas as suas coisas em ordem. Separe o lixo seco do orgânico. Adote a ideia dos três R's. Reduzir, reutilizar, reciclar. Quinto, aprenda mais sobre o lugar em que você vive. Sobre os seres vivos que fazem parte da sua comunidade e dos que vivem em outros lugares do planeta. Conheça e valorize o lugar onde vivem e compartilhe com outros o que você sabe. Sexto, todo mundo deve ter o que necessita para viver. Não deve existir a miséria. Procure desejar ter somente o que realmente precisa. Aprenda a compartilhar o que tem e defenda sempre que. Todos devem ter o que necessitam para viver com dignidade. Todas as crianças devem ter acesso à escola. As pessoas necessitadas devem ser aquelas a quem nós devemos ajudar mais. Sétimo, todas as crianças são igualmente importantes. Todas as crianças devem aprender a crescer juntas. As mulheres têm os mesmos direitos que os homens. Oitavo, sempre defenda a ideia de que qualquer criança, menino ou menina de família rica ou pobre, negra, branca ou de qualquer outra cor, deste ou de outro país, que fale nossa língua ou não, cristã, muçulmana, de qualquer outra religião, ou mesmo as que não têm religião, tenha comida, casa, família, escola, amigos, brinquedos, alegria, e se estiverem doentes, médicos e medicamentos. Nono, diga sim à paz e não à guerra. Procure viver em harmonia com todo mundo. Ajude as pessoas que estão à sua volta e ofereça a elas a sua amizade. Colabore para que mais pessoas apreciem as coisas boas e bonitas do nosso planeta. Cuide e ame as outras pessoas, animais e plantas, em casa, na escola e na sua comunidade ou cidade. É preciso empenhar-se para que um homem não faça guerras novamente, nem produza mais armas. Devemos nos esforçar para que haja paz em todo mundo. É preciso que todos se entendam e se ajudem mutuamente. Décimo, estude. Estude dando atenção especial para aquelas coisas que ajudarão a conviver melhor com as outras pessoas e com o nosso planeta. Quanto melhor se educar, melhor saberá viver. Utilize os meios de comunicação para lhe ajudar a compreender as dificuldades e problemas que as pessoas ao redor do mundo enfrentam. Estude com maior interesse os assuntos que lhe ajudem a ser uma pessoa melhor. E a buscar alternativas para tornar o mundo um lugar melhor de se viver. Resumindo, nós, os seres humanos, devemos preservar e melhorar o mundo em que vivemos. Por isso, devemos viver de uma maneira nova, usando as boas coisas que já temos hoje. As pessoas de outros países, línguas, costumes e religiões podem nos ajudar. Assim, poderemos conhecer novos modos de viver e tratar outras pessoas. Nos empenharemos para superar as situações difíceis. Se nos unirmos, melhoraremos muito o mundo, porque todos nós somos úteis e podemos ajudar-nos aos outros. Faremos estes esforços para que digam de nós. Eles querem viver de outra forma. Eles estão se empenhando em viver em paz. E eles acreditam que um outro mundo é possível. Quem gostou, bate palma. Beijo da Tia Vã. E assim, a gente dá seguimento à nossa aula, falando aí sobre os níveis de organização dos seres vivos. Assumo que a gente já viu já em outras aulas, né? Onde nós temos aí o organismo. O organismo que é o ser vivo à espécie. Eu sou um organismo. Você aí da sua casa é um organismo. A gente, quando junta com o nosso grupo da mesma espécie, nós vamos formar uma população. Então, nós temos aqui uma população de humanos, por exemplo. Nós podemos ter uma população de cachorro. A gente pode ter uma população de gatos, né? E essas populações, quando elas se juntam, quando nós temos ali várias populações, nós vamos formar uma comunidade. Nessa comunidade, a gente vai ter populações aí de várias espécies. E essas populações que formaram a comunidade, essas comunidades, ela é colocada dentro de um espaço onde, nesse espaço, nós vamos ter aí seres bióticos e abióticos. Bióticos, aqueles seres que têm vida, que é o caso da gente, né? É o caso de uma borboleta, é o caso de um gato, é o caso de um cachorro, de uma minhoca, de uma bactéria, de um fungo. Não importa qual o tamanho desse ser vivo, ele juntamente com aqueles seres que são abióticos, que são seres que não têm vida, que é o caso do ar, da luz solar, do solo, da água, que são seres que não têm vida, mas que ajudam no desenvolvimento da vida, vão formar um ecossistema. Então, o ecossistema será o quê? O conjunto de seres bióticos e abióticos, certo? Aí nós temos um ecossistema. E o conjunto de ecossistemas vão formar a biosfera. O que é biosfera, Proulx? Eu já disse na outra aula para vocês, né? Bio vem de vida, esfera, esfera, né? Uma esfera de vida. Então, essa camada de vida da Terra vai ser chamada aí de biosfera, que é o conjunto de quê? De ecossistemas. Aí é que nós temos, né? Organismo a gente já sabe. Organismo é cada ser individualmente ali. População é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que ocorrem em dado local, em dado momento. Então, um conjunto ali de indivíduos, nesse caso, um conjunto de humanos, um conjunto de gatos, um conjunto de cachorros, um conjunto de fungos, né? Aí nós temos ali uma população, certo? A comunidade, como eu tinha dito, é o conjunto de todas as populações que ocorrem em um dado local e em um dado momento. Por exemplo, a gente pode pegar aqui um determinado distrito, por exemplo, distrito de Humildes, né? Que tem em Feira de Santana. Naquela localidade, nós temos um conjunto de várias populações. Nós temos os humanos, né? Ali pode ter cachorros, ali pode ter o gado, né? A vaca, o boi, pode ter cavalos, ali pode ter gatos, ali pode ter formigas. As populações que ocorrem dentro deste local, né? Seria um dado local, em um dado momento, vai ser chamada aí de comunidade. E ecossistema, nós já estudamos bem detalhadamente aí sobre isso. Pode ser definido como um sistema que ele vai ser composto por seres vivos, que é o meio biótico, né? Os que têm vida. O local onde eles vivem, que nesse caso seria o meio abiótico, que não tem vida, é um local, certo? Onde estão inseridos todos os componentes não vivos do ecossistema, como é o caso dos minerais, das pedras, do solo, do clima, da própria luz solar, do ar, do vento, certo? Esses fatores aí, esses componentes não vivos também fazem parte aí do ecossistema. Todas as relações destes, no caso dos seres vivos e não vivos, e o meio entre si, que é o local onde eles estão inseridos ali, vão ser chamados de quê? E o ecossistema, certo? Então, ecossistema seria o quê? A relação entre os seres vivos e não vivos, dentro de um determinado local, certo? Essa relação que ocorre aí entre eles. As dimensões de um ecossistema podem variar consideravelmente, desde uma poça d'água até a totalidade do planeta Terra, que pode ser considerado como um imenso ecossistema composto por todos os ecossistemas existentes, chamados de ecosfera ou biosfera, certo? Ecosfera, para lembrar aí de ecossistema, né? Esfera, os ecossistemas presentes nessa esfera, seria biosfera, a camada de vida presente aí nessa esfera, certo? A camada de vida da Terra. Então, ecossfera é o conjunto de todos os ecossistemas existentes. E as dimensões, o tamanho de um ecossistema pode variar. A gente pode pegar uma poça de lama, e nessa poça de lama ter ali vários seres vivos, certo? Vivendo ali, habitando aquele local, que pode ser chamado de um ecossistema. Ou a gente pode pegar uma floresta, por exemplo, a floresta amazônica, e ali é um outro ecossistema, que já é um ecossistema já gigante, né? Grande, diferente da poça de água, poderia ser um ecossistema bem pequenininho. Então, as dimensões do ecossistema podem variar, sim. Vai desde uma poça de água até a totalidade do planeta, o planeta é todo, certo? E aí, a gente vai falar também sobre alguns termos da ecologia, né? Para que vocês saibam utilizar, e a gente já falou sobre eles, nós vamos reforçar aí um pouquinho mais, que é sobre habitat e nicho ecológico. Qual o habitat? Qual o nicho ecológico? Quando a gente falar sobre habitat, é o local onde vive determinado ser vivo. Quando a gente falar nicho ecológico, nós estamos falando sobre o modo de vida, né? Daquele ser vivo. Onde ele vive é o habitat. O que ele faz é o nicho ecológico. Aí, nós temos um pequeno textinho aí sobre o tamanduá bandeira, certo? É um animal típico do cerrado. Olha só, é um animal típico do cerrado. O cerrado é o local onde ele vive. Então, se é o local onde ele vive, nós estamos falando de habitat. Vamos continuar lendo. É um animal típico do cerrado. E essa espécie é um grande predador de formigas. Ser predador de formigas, se alimentar de formigas, é o que o tamanduá bandeira faz. Então, o que ele faz seria o quê? O nicho ecológico. Onde ele vive? O habitat. O modo de vida do animal, o modo de vida do ser vivo, é chamado de nicho ecológico. O local onde ele vive é habitat. Então, não confundam, certo? É habitat, local onde vive. Nicho ecológico é o que ele faz. Relembrando aqui, habitat, local onde um organismo ou comunidade vive. Podendo incluir tanto o ambiente abiótico, que é o ambiente sem vida, quanto outros organismos. Ah, pró, outros organismos? Como assim? Sim, nós temos seres vivos que vivem dentro de outro organismo. Por exemplo, as nossas bactérias que a gente tem, que é a chamada flora intestinal, nosso intestino, né? Vivem bactérias. Elas vivem ali. Elas ajudam no nosso processo digestório. Elas não fazem mal à nossa saúde. E, ao mesmo tempo, elas conseguem se alimentar a partir dos resíduos que por ali passam, né? Então, esses organismos, eles vivem dentro de outros organismos, que são organismos vivos. Ou a gente pode viver, tem seres vivos, né? Que vivem em ambiente abiótico, né? Que é um ambiente que não é uma vida, é um local. É o caso da gente. É o local onde a gente vive. Por exemplo, o fato da gente morar em Feira de Santana, Feira de Santana, a gente está falando sobre o nosso habitat. O fato de morar na zona rural, habitat. Se a gente estiver falando sobre morar na zona urbana, é o habitat. Se a gente está falando de um macaco morar em uma floresta, é o habitat dele. Se a gente está falando sobre o peixe morar, habitar ali, o rio São Francisco, nós estamos falando de habitat. Agora, se a gente for falar sobre o modo de vida, né? Da gente, o modo de vida dos animais ou de outros seres vivos, né? Os micro-organismos, por exemplo. Nós estamos falando sobre nicho ecológico. Então, o que é nicho ecológico? É a descrição do seu modo de vida, envolve o espaço físico, que é o local ocupado, né? Por um organismo e o seu papel funcional na comunidade. Qual o papel dele ali dentro daquela comunidade? Ou seja, a sua posição trófica, o que ele faz? Seria a pergunta aí que iria responder o que é nicho ecológico. Então, habitat, onde vive, nicho ecológico, o que faz? O que ele come, como ele anda, quanto tempo vive, qual período de reprodução, aí é nicho ecológico. Nós estamos falando sobre o modo de vida. Se a gente falar sobre o local onde ele vive, aí a gente está falando sobre habitat, certo? Conseguiram absorver? Espero que sim. Vamos dar seguimento. Todos os seres vivos, eles necessitam de energia para sobreviver. E de onde é que vem essa energia? Essa energia, ela é obtida a partir da cadeia alimentar. Quando a gente fala qual a fonte de energia, a gente utiliza o sol, por quê? Quem é a base da cadeia alimentar? A cadeia alimentar começa a partir dos produtores, que são as plantas e as algas. Elas produzem, as plantas produzem seus próprios alimentos, assim como as algas. E elas produzem seu próprio alimento a partir do processo chamado de fotossíntese, né? E para a fotossíntese acontecer, precisa-se da luz do sol. Então vai precisar de quê? Para acontecer gás carbônico, mais água, mais a luz do sol e a clorofila, que é o pigmento verde que se encontra ali nas folhas, por exemplo, das plantas, vão produzir o próprio alimento da planta e vai produzir, nesse caso, a glicose, né? Que é fonte de energia e o oxigênio da gente, que é o que a planta vai liberar após a produção de glicose. Então a cadeia alimentar é a relação entre a matéria e a energia entre os seres vivos, que eles utilizam aí para sobreviver, ou seja, as relações necessárias para a busca de energia por meio da alimentação vai acontecer aí, a partir de quê? Dessa cadeia alimentar. Quanto mais, ao longo da cadeia alimentar, vai se diminuindo também essa carga aí, essa matéria, né? Essa energia aí contida nesses alimentos, certo? Aí nós temos aqui uma cadeia alimentar. O vegetal, a planta, é produtora. Aí nós temos o grilo que come a planta. Será o quê? O consumidor primário. Nós já sabemos que os animais herbívoros são consumidores primários. O sapo, ele se alimenta do grilo. Nós já temos o alimento, neste caso, o consumidor secundário, uma vez que o alimento dele é um consumidor também. Então ele é o segundo consumidor da cadeia. Aqui nós temos a cobra. A cobra, ela é o consumidor terciário, né? Porque ela é o terceiro consumidor dentro dessa cadeia. O avião seria, o gavião, perdão, o gavião seria o consumidor quartenário. Por quê? Porque ele é o quarto consumidor aí dessa cadeia alimentar. Então, o gavião, ele só vai ser um consumidor quartenário? Não. Vai depender da cadeia alimentar. Ele pode mudar de posição a depender aí da cadeia alimentar. Uma vez que a gente não tem um único tipo de cadeia. Nós temos várias cadeias. E o conjunto de cadeias aí vão formar a teia alimentar, certo? As plantas nunca mudam o seu papel. Elas vão ser sempre produtores, certo? O que é que vai mudar a ordem aí? Os consumidores podem mudar de posição, certo? Mas nós temos aí as plantas, elas nunca vão mudar. Sempre vão ser produtoras. E todos os produtores e consumidores, eles vão estar ligados aos decompositores também. Que é quem vai permitir aí a reciclagem da matéria orgânica no ambiente. Quem são esses decompositores? Os fungos e as bactérias. Os animais herbívoros são consumidores. Os animais carnívoros são consumidores. Os seres ou os animais onívoros são consumidores. O que são onívoros? Nós já falamos já em uma das aulas aí sobre cadeia alimentar. Nós, seres humanos, nós somos onívoros. Por que nós somos onívoros, nós seres humanos? Porque nós temos uma alimentação diversificada. Nós nos alimentamos de vegetais, nós nos alimentamos de leite, nós nos alimentamos de carne, né? Então, onívoros seria isso, né? Aqui nós temos as teias alimentares. Uma teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares interligadas entre si. Como eu falei pra vocês, não existe um único tipo de cadeia, né? Existem várias cadeias que vão se interligando e aí vão formando a teia alimentar. Lembra aí da teia de aranha, né? A teia que a aranha faz ali, pra ela viver ali. Aí vocês podem observar que tem vários fios que vão se interligando. Assim acontece também com as teias alimentares, né? Essas cadeias, elas vão se interligando, vão se cruzando. E assim, ela também vai ser chamada de rede alimentar. A teia alimentar, ela apresenta as muitas relações entre os organismos de um ecossistema. E aí a gente tem um exemplo aí de teia alimentar, certo? Aqui nós temos a teia alimentar. Os fungos, que são os decompositores, que vão decompor vários organismos. Tanto o grilo, como o sapo, como a cobra, como o gavião. Os fungos podem decompor qualquer um deles, né? O grilo, pra ele morrer, vamos dizer assim, não precisa necessariamente que o sapo coma ele. Então os fungos, caso ele venha a morrer no próprio ambiente, sem fazer parte de uma cadeia alimentar, os fungos vão decompor. Aí nós temos as plantas como produtores, consumidores o grilo, o sapo, a cobra, o gavião. E nós temos aí os fungos como decompositores. E eles vão se interligando ali, vão se cruzando essas cadeias ali, certo? E o que vocês vão fazer? Você pode construir um terrário aí da casa de vocês, certo? Vocês vão construir um terrário e vocês vão observar esse terrário. Eu trouxe aqui um vídeo bem simplesinho pra vocês entenderem como fazer esse terrário. Vamos ver? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o que vocês vão fazer Após Construírem aí o seu terrário Vocês vão observar A evolução dele Bom, respondendo aí a essas perguntas Como estão as plantas Depois de uma semana? Vivas? Murcharam? Ou elas morreram? Apareceram gotinhas de água Na garrafa? Com quantos dias? Depois de vocês terem feito Terrário, nesse caso, né? De onde veio as gotinhas de água? A que conclusão você chegou A respeito aí dessas gotinhas de água? Após uma semana A umidade dentro do terrário Está igual Maior Ou menor Do que tinha Quando ele foi construído? O que que você acha que aconteceu? Se diminuiu? Se aumentou? Se está do mesmo jeito? O que que vocês acham aí Que aconteceu Que fez com que essa umidade Sofresse ou não sofresse Esse tipo de variação? Essas perguntas aí Vocês vão responder aí No caderno de vocês Conforme vocês vão Analisando, né? Observando aí A evolução Do seu terrário Certo? Esse terrário Que vocês estão construindo Vocês estão construindo ali Um ecossistema, né? É um ecossistema Por quê? Dentro desse ecossistema Nós vamos ter uma relação ali De seres vivos Que são os seres bióticos, né? Aqueles que têm vida E os seres não vivos Que nesse caso Seria os abióticos Que são seres que não têm vida Essa relação De seres vivos Com seres não vivos Dentro de um local Em um dado local Em um dado momento Vai formar o que aí? Vai formar um ecossistema E é justamente Esse ecossistema Que vocês vão estar Observando Ao analisar aí A evolução Do seu terrário Vocês estão construindo Um ecossistema Certo? Agora Vocês vão pegar aí O percurso pedagógico De vocês Que são as atividades De vocês As orientações aí Que foram Disponibilizadas aí Pelo seu professor Quem não recebeu Escrito Quem foi orientado aí Nas escolas Vão pôr em prática aí Desenvolvendo Essas atividades Com muito capricho Com muito cuidado Que deverão ser Devolvidas aí Às escolas De vocês Certo? Nós vamos ficando Por aqui E amanhã A gente volta Com mais uma aula Beijão No coração De cada um de vocês E até mais Tchau